Bom, bora agora para os destaques do Arena Correio. Olha só, você vai lá no Arena Correio, arenacorreio.com.br Destaque aí internacional, o Real Madrid confirmou a lesão do atacante Mbappé que deve perder o Clássico e o jogo na Champions League. O Clássico é pelo Campeonato Espanhol contra o Atlético de Madrid no próximo sábado e aí deve ficar mais uns cinco dias aí, então o Mbappé pode ficar duas semanas e fora do Real. Hoje tem Copa do Brasil, São Paulo e Botafogo jogam por uma vaga na semifinal, Copa do Brasil, na Libertadores. O duelo aí será disputado lá na Casa do São Paulo, o Morumbis, a partir das 9h30 da noite. Bom jogo de bola aí para acompanhar, principalmente para os torcedores de São Paulo e do Botafogo. No futebol local, o Conselho Técnico do Paraíba, na terceira divisão, foi adiado para outubro. Quatro equipes já estão regularizadas e pré-inscritas no campeonato, tá bom? Então você acompanha lá quem são essas equipes que estão aí inscritas já no Conselho Técnico do Estadual que deve ocorrer do final de novembro para início de dezembro. No campo da coordenação, do campo à coordenação. Esse é o nosso querido Fábio Vasconcelos. Ele deixou o comando técnico, né? A função de treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos após seis Jogos Paralímpicos e agora assume a coordenação lá da CBDV, que é a Confederação Brasileira de Esportes Visuais, Deficiências Visuais. Então o Fábio agora não sai do futebol de cegos, mas agora assumindo um trabalho numa outra situação. Agora na coordenação, o Conselho Técnico vai ficar aqui à frente também da nossa seleção que vai continuar em João Pessoa. Obrigado.